Eu pude mostrar como prefeito de Salvador que sou um político focado em gestão, que trabalho para mudar a vida das pessoas. Agora, amigas e amigos, eu quero fazer isso por todo o estado da Bahia. E se o povo baiano confiar em mim, eu não vou me contentar com nada menos do que fazer o melhor governo de todo o Brasil.